Com o tempo eu conheci a música, eu conheci o sucesso, mas mesmo assim eu fui me entregando às drogas. Eu estava morando nas ruas e eu saí andando por aí, sem destino, com um vazio tremendo. Devido às loucuras, devido à vida que eu vivia, eu fiz muitas coisas erradas, magoei muitas pessoas, eu tirei coisas de muitas pessoas, mas quando eu conheci Jesus, esse vazio foi embora e eu voltei para a minha casa, voltei para a minha família e hoje sou um homem totalmente feliz, liberto e sarado, Deus do Senhor. O meu Deus é digno de honra, de glória e louvor. Assista e crê no poder da oração. Meu Deus que é digno de honra, meu Deus que é Deus de justiça, meu Deus que tem toda glória, com ele tudo é mais feliz. Andava por aí, vivia todo errado, em nome do Senhor, hoje estou curado. Não aceito mais miséria, nem vi se beber, eu sirvo ao Senhor e minha família inteira. Os braços do Senhor, você vai se encontrar, entregue sua vida e deixe Ele levar. Saia da balada e da curtição, Ele é pra toda vida e não tem traição. Meu Deus que é digno de honra, meu Deus que é Deus de justiça, meu Deus que tem toda glória, com ele tudo é mais feliz. Meu Deus que é digno de honra, meu Deus que é Deus de justiça, meu Deus que tem toda glória, com ele tudo é mais feliz. Andava por aí, vivia todo errado, em nome do Senhor, hoje estou curado. Não aceito mais miséria, nem vi se beber, eu sirvo ao Senhor e minha família inteira. Os braços do Senhor, você vai se encontrar, entregue sua vida e deixe Ele levar. Saia da balada e da curtição, Ele é pra toda vida e não tem traição. Meu Deus que é digno de honra, meu Deus que é Deus de justiça, meu Deus que tem toda glória, com ele tudo é mais feliz. Meu Deus que é digno de honra, meu Deus que é Deus de justiça, meu Deus que tem toda glória, com ele tudo é mais feliz. Meu Deus que é digno de honra, meu Deus que é Deus de justiça, meu Deus que tem toda glória, com ele tudo é mais feliz. Meu Deus que é digno de honra, meu Deus que é Deus de justiça, meu Deus que tem toda glória, com ele tudo é mais feliz. Meu Deus que é digno de honra, meu Deus que tem toda glória, com ele tudo é mais feliz.